Nós vamos seguir aqui então nossas ideias sobre a apresentação de táticas, técnicas e estratégias para se operar em criptomoedas. Vamos lá? Meu nome é Alexandre Robaques, também conhecido como Stormer no Mercado. Beleza, pessoal? Tudo bem? Como vocês estão? Bom, nós vamos falar hoje sobre algumas táticas que podem ser utilizadas dentro do mundo das criptomoedas, assim como dentro do mundo de ações e de futuros. Beleza? Bom, na verdade esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior em que eu tinha apresentado para vocês o conceito das bandas exóticas, o conceito da banda de 0.38 com desvios de 0.38. Bom, não se esqueçam de dar o like no canal, não se esqueçam de sininho, essas coisas todas, para que a gente possa sempre poder estar construindo o crescimento de toda a nossa comunidade. estamos tentando chegar nos 500 mil usuários, se a gente conseguir chegar nos 500 mil usuários vai ser muito legal e agradeço muito a todos vocês como uma demonstração do trabalho que a gente está tentando fazer aqui com todos. Vamos colocar aqui na tela imediatamente ETH 240 minutos contra dólar tether. Aqui vocês já estão vendo a configuração que eu havia apresentado para vocês no vídeo imediatamente anterior. A configuração que tem então uma banda de bórdia mais estreita, criação do Steven Primmel, o Steven Primmel criou esse modelo, uma aritmética de 20 com 0.38 para definição de tendência. Mas olha que legal o que pode ser feito aqui. Existe uma estratégia que eu gosto muito de trabalhar, que se chama barra vermelha ignorada, que é basicamente quando o mercado vem dentro de um ciclo de queda, então ele vem caindo, produzindo um movimento de queda, e aí ele faz uma barra branca, e ele só tem força para fazer uma barra branca, e depois que ele tem essa única barra branca de alta, que são os compradores acreditando que o mercado vai dar uma repicada, o que é o seguinte, perde a mínima desta barra branca, sendo este o famoso barra branca ignorada. Então, barra ignorada. A barra ignorada, então, ele é um padrão bastante interessante de ser operado, porque ele demonstra que o mercado está tão fraco no caso, que ele não consegue nem sequer fazer mais do que um repique de uma única barra, para depois voltar a recuar. E aqui a gente tem o padrão imediatamente aparecendo na nossa visualização aqui. No caso, este também é um inside bar. Tem um vídeo, inclusive, que eu gostei de mostrar para vocês, que é o vídeo do inside bars, que é um vídeo que a gente trabalha bastante, que a gente comenta ali no nosso canal História.Oficial, você pode dar uma olhada depois no próprio vídeo inside bar. Mas aqui, nós não estamos olhando isto como inside bar, mas sim como uma barra branca ignorada, que é uma única barra branca de queda, de alta, depois de um ciclo de baixa, dentro de uma tendência de baixa. Veja que com os preços abaixo da border inferior, e com a média, o maior de 80 está caindo, a venda acontece, sendo muito rápida e muito eficiente. O stop é relativamente curto. Isso é uma das coisas boas. A gente está arriscando um pouquinho para tentar ganhar um bom resultado. E vamos buscar aqui um álbum de três vezes nosso risco para baixo. O risco de a gente colocar um stop muito curto é ser violinado. A gente sabe disso. Mas ao mesmo tempo, se for a nosso favor, a gente bota três vezes aquilo que nós perdemos se nós formos violinados. O que significa que mesmo que a gente tenha um nível de acerto de 50% nos trades, nós vamos ter resultados positivos se nós realizarmos essa técnica repetidas e repetidas vezes. Eu vou colocar aqui um outro exemplo. Aqui a gente vê nitidamente mais uma barra branca ignorada, em que a gente tem abaixo da border inferior, média, maior de 80 caindo, barra branca surgindo. A gente coloca uma vendinha na perda dessa mínima aqui. O nosso stop ficará imediatamente acima dessa máxima. E o alvo três vezes nosso risco para baixo. Então, ali aparece mais um cenário exatamente sendo acionado, uma bela venda e o alvo sendo atingido. Então, esse é um padrão que eu gosto bastante de trabalhar, que eu estava bastante ansioso para mostrar para vocês de algum tempo, porque a gente pode utilizar esse padrão também na ponta da compra. Exatamente. Vejam que aqui a gente tem os preços trabalhando acima da border superior. E daí a gente faz uma tímida barra vermelha aqui, média móvel de 80 subindo. A gente bota um start, compra um tique acima dessa máxima aqui. Nosso stop vai ficar imediatamente sim, abaixa a mínima aqui. Veja que o mercado ele abre nesse ponto, possivelmente ele recuou, depois subiu, acionando nossa entrada. Depois que aciona nossa entrada, ele vai embora e acelera de maneira bastante eficiente. O ponto desse sistema é que a ruptura tem que acontecer na barra seguinte. E não, ele não vai funcionar sempre. E nada funciona sempre. A gente teve uma barra vermelha e nada que foi acionada aqui, neste dia. Nesta barra. O stop é abaixo dessa mínima. O alvo da operação a gente sabe, que é três vezes nosso risco para cima. Então a gente projeta isso para cima. O alvo está ali. E veja que o mercado aciona a entrada, chega até 100%. Poderíamos ter pensado em uma realização parcial, mas quem não faz isso, eu não sou muito fã, mas quem não faz, ficou na hora, veja. Chegou até em duas vezes o risco e depois ecoou batendo no stop. Acontece. Vai acontecer. Em todo e qualquer sistema operacional que eu demonstrar para vocês, sempre terão um determinado nível de acerto e um determinado número de falha. O que nos importa é tentar acertar mais do que 50%, 60% das vezes e buscar ganhar duas ou três vezes aquilo que nós estamos trabalhando como risco. Aqui, mais uma barra branca ignorada na venda que foi acionada no candle seguinte, no candle número 3. A gente vai ter uma outra aqui, também acionada nesse candle. A gente tem uma barra vermelha ignorada, acionada para compra aqui. No candle seguinte. A gente tem outra barra vermelha ignorada para compra sendo acionada aqui, nesse outro candle, como vocês podem ver. E a gente tem aqui, então, vamos olhar outras paridades. Se não, vocês vão achar que funciona somente no ETH, mas não. Isso pode ser trabalhado, por exemplo, no BTC, contra a Dora Tetra. Eu prefiro trabalhar, como vocês bem sabem, nas criptos mais robustas, tecnicamente falando, nas criptos mais poderosas, nas mais consolidadas. Aqui tem uma ótima venda. Certo? Aqui seria uma compra? Não. Por quê? Porque as bolas estão caindo e porque a gente vê realmente a média maior de 80 caindo. Eu não posso procurar por compras. Aqui teria tido uma venda. Está vendo? Barra branca ignorada. E aqui, vamos olhar, um sinal de compra. Aqui um sinal de compra. Aqui um sinal de compra. Barra vermelha ignorada aqui também, mais uma tomada de posição. Aqui uma bela entrada. 120, rola, Stormer? Cara, 120 rola também. Até mesmo 60 minutos rola. Como eu mencionei, tem gente que vai querer fazer isso em 15 minutos. Algo mais tenso. Algo mais tenso, algo mais nervoso. Algo mais nervoso. Mas é possível também. É possível. Não é o perfeito, mas é possível. Eu entendo que operar criptos no 15 é bastante perigoso. E aqui, olha que bonito esse sinal. Só que aqui, não sei se atingiu o alvo, não. Porque um alvo de três vezes é um alvo bem amplo. Chegou só a duas vezes. Então, talvez vocês tenham que dar uma negociada aí. Se o alvo for... Se o candle for estreito, vamos trabalhar com três vezes o nosso risco. Se o candle for mais amplo, talvez trabalhar com duas vezes o risco seja o mais sensato. Para que a gente tenha realmente uma manutenção do nosso nível de acerto mais apropriado. E sempre lembrando-se que sim, infelizmente. Por melhor que esteja o sistema operacional, nós vamos ter momentos em que eles falham. A gente teve uma boa venda aqui. A gente teve uma venda que falhou aqui. Então, eu preciso que vocês testem os sistemas operacionais que eu apresento para vocês. Não operem imediatamente eles. Testem. Testem tudo que eu for apresentando. Porque aí, vocês testando, vocês vão saber. Cara, talvez seja melhor trabalhar com um alvo mais curto, um meia-um. Talvez seja melhor trabalhar com um alvo de dois. Vocês podem ver aquilo que fica mais sensato para a forma como vocês enxergam o mercado. Tá? Então, ah, eu vou querer operar somente na ponta da compra. Quer operar somente na ponta da compra? Então, o que o cara faria? O cara vai utilizar aqui o ranking de criptos. Vai pegar quais são os criptos que estão em alta. Por exemplo, a gente tem MLT contra o ST aqui. Vai vir para cá. E vai procurar por alguma barra vermelha ignorada no 120 da MTL contra o STT. Se o cara quiser operar realmente esses papéis menores. Veja que aqui teve uma entrada rolando. Aqui ele teria tentado uma entrada, mas não comprou porque não rompeu. Depois ele puxou para cá, não rompeu, não rompeu. Então, cancela. Certo? 15 minutos. Novamente. Criptos no 15 é perigo. Criptos no 15 é perigo. O cara teria tomado uma posiçãozinha aqui, mas é perigo. É muito perigoso, de fato. 120. A gente tem DCR contra o Dólar Tether aqui também. Teria gerado uma possível tomada aqui. Eu não teria assumido porque eu não estaria olhando para ela ainda. Luna contra a Dólar Tether. Por enquanto, eu não teria tomado nenhuma posição, porque as médias estavam viradas para baixo. Vamos olhar aqui outras que tenham. Deixa eu me reencontrar a Dólar Tether. Não. Não posso fazer nada. Eu teria pensado em fazer uma venda aqui, se perder essa mina, mas não perdeu. Então, estou fora. 15 minutos. A liquidez começa a ficar cada vez menor. Agora, no 15, se eu estivesse olhando aqui, se isso aqui fosse um time frame mais confiável, com mais liquidez, eu colocaria uma entradinha aqui, o meu stop aqui, o meu alvo duas vezes, meu risco para cima. Mas, novamente, eu não opero no 15 minutos. Se vocês quiserem fazer isso no 15 minutos, eu sugiro que antes vocês fazerem, vocês testem, testem, testem e testem. Sistematicamente. Tudo tem que ser testado. Tudo tem que ser testado para vocês terem certeza que o negócio realmente, para a forma e período e papel que vocês estão operando, funciona efetivamente. Eu gosto de trabalhar isso em papéis mais líquidos. em papéis mais sólidos, em períodos mais amplos, talvez um 60, talvez um 120, na minha opinião, é o time frame ideal para ser operado em criptos, para que a gente possa fazer movimentos que ainda tenham algum tipo de sentido dentro daquilo que a gente está operando. Dá para trabalhar, se não romper no candle seguinte, história, por exemplo, aqui, não romper no candle seguinte. Desde que o candle seguinte seja um inside bar, como é o caso aqui, para quem não conhece o conceito de side bar, dá uma olhada no meu vídeo, inside bars, como operar. Aí, tudo bem, aí poderia ser operado. Mas, se não for um inside bar, por exemplo, esse aqui eu não poderia operar, porque esse aqui não é um side bar, o candle 10 não é um inside bar em cima do candle 9, esse aqui eu poderia operar. Se for um inside bar, não tem problema, pode ser operado. Se não for um inside bar, está cancelado o sinal, não rolou o sinal e acaba não rolando. Aqui, por exemplo, teve exatamente isso. A gente faz uma barra branca, candle seguinte é um inside bar, então, quando eu perdi a mínima daqui, eu poderia fazer essa venda. Aí seria uma venda plausível de ser feita. O stop ficaria em cima dessa máxima, sim. E o alvo, bom, a gente sabe que o alvo aqui, como esse é um candle um pouquinho mais amplo, poderia ser duas vezes nosso risco, vamos ver se vai para o alvo ou vai para o loss. Bem tenso, bem tenso, mas foi para o alvo ou vai para o loss? Foi para o alvo. A gente conseguiu manter, manter esse dentro, o 3 durou mais tempo do que nós gostaríamos, é óbvio, mas acabou indo para o alvo, como a gente está vendo aqui. Certo, pessoal? Bom, então essa era a técnica que eu queria tanto mostrar para vocês, eu estava ansioso para mostrar esse modelo para vocês poderem estudar e ver se faz sentido para a forma que vocês olham o mercado. Espero que essas nossas diferentes táticas e técnicas dentro do mundo das criptos e dos mercados de uma maneira geral possam ser úteis para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, comentários abaixo, coloquem dúvidas ali. Se vocês quiserem falar sobre algum tema específico comigo, botem as perguntas ali que a gente vai respondendo na medida do possível. Um grande abraço. Até mais. Tudo de bom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho